Show de bola Tá, eu vou deixar, vou deixar tu comandar ai, vou só te ajudando, porque como o meu ta mais avançado Caraca, mano Mano, é, sabe aquele vídeo que eu te mandei do Games Edu, que ele tava jogando FIFA 5 Aham, aham Eu fui lá no mesmo lugar dele, e dei um soco no meu cara Ah é? Eu fui no helicóptero, matei o cara e arranhei o helicóptero Muito massa aquilo Bora, tô por ti ai Só te ajudando Cara, eu sou bem pobre mano, eu tenho 1.500 de dinheiro Que que nós vamos zoar? Cara, fazer grana aqui não é fácil não Tem que poupar grana aqui e gastar bem Uma coisa boa é vender espolios Aham As peles de animais dão bastante grana Depois bora jogar o arcade Pode ser, pode ser, tu que puxa ai Olha que massa na carona aqui, dá pra inclinar pra fora Vou Vou Pode me ajudar a fazer a missão? Pode Aqui pode fazer a missão toda Hum É, então eu vou lá na Grace Armstrong Beleza, marca ai que eu vou contigo E o CODzinho Só faltou o COD Ó Mas o COD logo tá numa promoção ai É Desperri que eu escuto um pouco ele sim Desperri que eu escuto um pouco ele sim Puro Caraca Desperri que eu escuto um pouco Opa Opa, tinha um refém ali Quer voltar? Não, não, vai tranquilo Acho que agora o áudio vai ficar melhor com o fone também pro vídeo do Youtube Ficou massa aqueles vídeos Fica tri assim né, com os dois áudio Sim Pena que não tá gravando em 720 só Em 480 Internet tá muito fraca É, e como a transmissão da live as vezes dá uma Sim sim Porque pelo mixer dá uma bugadinha Dá uma bugadinha E o Farquay Primal gostou? Gostou Pena que é tipo Pena que não tem cop Eita, viu? Viu que você tá pegando ai? Pera ai que eu te salto Bora matar esse louco Só no, só no trabucão aqui Ei, aqui em cima Preciso da sua luz Ai, que que esse negócio parece quando eu mato o cara Aaaaai Caraca meu É, ele tá vivo ainda Ele não morreu bem Tem sniper ali Morreu? Uhum Eu também Porra, não me liguei no sniper O único ruim do Farquay Primal é que as vezes fica muito Cansativo de ficar andando Sim, esse é massa também Jogão E também veio com esse negócio do QR Code ai E aí E aí E aí E aí E aí